Vamos lá, se cumprimentando lá, o espírito do hip hop e a cultura, vamos lá, todo mundo se cumprimentando, Grillo ali que me derrubou em janeiro durante muitos anos, e, e, Ed, full skill ali que conseguiu quebrar a invencibilidade no Toyo Matsuri, levou bimbo a revelação, não sei, é, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, é uma batalha, 10 minutos, acho que vai dar uma entrada, vai dar, acho que tem uma entrada pra cada um, por isso aproveitem bem a entrada, LGN, quem que vai tirar, Grillo que tira finalmente, né, Grillo ou Samurai Jack, quem que vai, Grillo, ou Samurai Jack, ou Samurai Jack, chamou você, vai, Ed, vai, vem, 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 Ed, cai pra frente, vai, Ed, você tá de amarelo, Ed, vai, você tá de amarelo, quem ganhar, escolhe, primeira entrada, convidados aqui do nosso festival do Japão a fazer, pode soltar o som o DJ, 10 minutinhos, aqui tem uns maluco que dançam muito, a aurélia dele tá bom pra falar, oh, nessa trinca, hein, o hino dos bimbois, bimbois, repens, rockstar crew, vamos lá, hein, fazendo bonito, hein, batalha, demonstração, sem perdedor e vencedor, hein, 개 Vital, Mark followers, bimbois, me livrar, bombante, volto-form p ademonco, é um pimental, quem que vai, convidado a cantar ó, faz-lo, que vai, grandioso, garodez, você tira nesse momento, homem, um slime todo, tu tá completely 40NE2 ta XX exposing, Alright emboli seals, fãs 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 même, NG Crew, Midi Crew Ebe de olho afora Ao grilo E... Balqueira a resposta Para que me bota o rock Para que me bota o rock E... 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 Combo, quero ver os combos da NG Combo E... 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 Footwork NG O Orgulho Okinawa E o ente veio na bota E... Fechou E... 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 Comprou Vamos ver a resposta da NG E... 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 Vamos lá! Vamos lá! Aranjibusul! Primeira participação aqui! Aranjibusul! Aranjibusul! Já expõe em polvo! E... Tem poder! E... Aplausos! E... E... Aplausos! Aplausos! Orgulho aqui na... Iiii! Pra todo! Iiii! Respondeu no nível! Esse é o anjibir que eu conheço! Iiii! 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 Tirou tudo! Onde vai passar? Onde vai passar? Onde vai passar? Onde vai passar? Aplausos! Continua! Continua! Vai passar aí a demonstração! Pode continuar! O que é isso? 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 Eu Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.